E até quando vamos usar máscara no Brasil? Será que já está na hora de deixar o acessório em casa? Criciúma quer dispensar o uso da máscara em todos os ambientes do município, mas teve a decisão barrada na justiça. O Ministério Público de Santa Catarina obteve medida liminar para suspender de imediato os efeitos do decreto municipal de Criciúma que dispensa o uso de máscaras nos ambientes externos da cidade. De acordo com o órgão, a norma municipal é ilegal por contrariar a lei federal e o decreto estadual que fixam regras para o combate à pandemia. A ação ainda depende de decisão judicial. A justiça também fixou para o caso de descumprimento da decisão multa diária no valor de R$ 10 até o limite de R$ 300 mil que pode ser estendida pessoalmente ao agente público responsável. A decisão é passível de recurso.